É hora de refletirmos nosso passado E dar um fim neste amor que está em nosso peito Porque amanhã eu serei um homem casado E meu amor só a esposa terá direito Embora nossa amizade que durou tanto Nunca será esquecida de minha mente Mesmo depois de casado guardar eu quero A sua imagem querida sempre presente É chegado o instante É chegado o instante Deu dizer adeus aos galinhos seus Mulher errande Esqueça as horas felizes que nós vivemos Longas estradas que foram por nós vencidas Porque amanhã meu amor só pertence a outra Aquela que vai seguir até o fim da vida Você também precisa pensar em sua vida Porque a idade vem vindo e foi chorando Veremos que é muito tarde para voltar É chegado o instante É chegado o instante E aí É chegado o instante É chegado o instante Obrigado.